Sucesso é manhada! Eu tô te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor G.A.S. Produções e eventos Elite Produções Bora meu patrão, olha eu só Abaica Sexto, só Abaica Sexto, só Bora DJ Pão, só Bora Laristo Emerson Bora Zé Moreno, só Arimardé, derrugações É pra tocar no paredão, cuca Paredinha PPF Ai, luxo do Bruno Coça, cabuloso Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão E conheço como a tal da ruivinha do rapidão Tô plantando revirma dela Sei qual é a sua intenção Faz carinha de safada Batendo um pouco no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que o passo rodo e não cai em qualquer papim Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que o passo rodo e não cai em qualquer papim Então desliza, desliza Vai jogando esse bundão Cadê de pano do meu parceiro do meu parceiro do meu parceiro É aqui pra achar essa fábrica do racha Eu sei que não sou teu dono Eu sei que não sou teu dono E eu sei que não sou teu dono Vai ser só que não sou teu dono Aqui a pegada segura Aqui a pegada segura Açada, Zuzu Açada, peça, padeirada Checa do motos, meu padrão, menino Lavajado, menino Eu não devia E agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Aí eu sigo meu Brasil Meu parceiro Jorge Meu parceiro Suel Aquele abraço A galera do meu Timão do Maranhão Varedão Pitoco de Nazaré Piauí Ô tabarreda nada Tchau Será que dá pra consertar Aquele erro que eu condevi Me desculpe se eu tive de chorar E na santa só te ver Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta E te querer só de segunda a sexta No final de semana Vindo a pedido Quando os contatos me chamam Mas um idiota aqui Vou cantar com o pente Com o que tem na mão Quando eu te vi partir Levou um pedaço Do meu coração Ficar sem você Minha figurinha Quem compra do algo na minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário E perder tudo no outro dia Ficar sem você Minha figurinha Quem compra do algo na minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário E perder tudo no outro dia É ganhar na loteria Seu menino Oba, 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 oba Seu menino Original 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 Apertura Original Mais um idiota aqui Vou cantar com o pente Com o que tem na mão Quando eu te vi partir Levou um pedaço Do meu coração Ficar sem você Minha figurinha Quem compra do algo na minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário E perder tudo no outro dia Ficar sem você Minha figurinha Quem compra do algo na minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário E perder tudo no outro dia Ficar sem você Minha figurinha Quem compra do algo na minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário E perder tudo no outro dia Ficar sem você Minha figurinha Quem compra do algo na minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário E perder tudo no outro dia Ficar milionário Meu parceiro Rony Topcase Para Rony Para Johnny da KL Meu parceiro Johnny da KL Original Camelinho 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 Oh Meu parceiro Zinho da PR Tamo junto Jojo Aplicações Desde de Pivate Olha o swing do Brasil Meu parceiro Bob Cho Aquele abraço Meu trabalho Meu trabalho Não de Bada Bichô A marca que me veste Mercadinho R. Silva Aquele abraço Até C10 Moral de Altos Piauí Aquele abraço Tchau Eu vou voltar Te amo Te juro Meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso perder Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dei mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Olha o swing do Brasil E o parceiro neguinho do frango Deixa o irmão Maranhão Aquele abraço Vai Galera de Bernardino Piauí Tamo junto misturado Não dá E quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Te ama Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Vem, vem, vem Mas eu Já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso perder Tô precisando tanto Tenho o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Aqui tem sentimento Descoração Mas eu curo com gachaça Olha o swing do Brasil Brasil Tchau 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 Tchau, tchau.